Quando o dezembro chegar, quando o Natal acontecer, quando uma estrela brilhar lá no céu, quando meus sonhos brilharem aqui, em novenas estarei esperando Jesus. Quando chegar o Natal e o sonho bom iluminar, toda cidade feliz a cantar, toda enfeitada de paz e de luz, em novenas estarei esperando Jesus. Noite feliz, noite feliz. É Natal, é Natal, esperança que volta a brilhar, como estrela que ao Cristo vai dar. Outra vez é Natal, mais uma vez é Natal. Noite feliz, quando chegar o Natal, é Natal, é Natal. Toda esperança que volta a brilhar, toda enfeitada de paz e de luz, Outra vez é Natal, mais uma vez é Natal. Outra vez é Natal, mais uma vez é Natal. Nos encontros e desencontros que a vida tem, Nos trajetos, nas idas e voltas que perfazem a nossa estrada. Nem tudo dá pra compreender, mas tudo passa pra quem sabe crer no amor. Por isso ame e não tenha medo de perder. A fonte está a jorgar, jamais se cansa de amar. Não resista em te entregar, pois a felicidade vem. No encontro com Deus, amor, de onde nasce o bem. Nesta estrada há surpresas que não se espera. As conquistas e as derrotas sempre vão com você. Não adianta querer fugir, vale a pena buscar a fortaleza desse dom. Por isso ame e não tenha medo de perder. A fonte está a jorgar, jamais se cansa de amar. Não resista em te entregar, pois a felicidade vem. No encontro com Deus, amor, de onde nasce o bem. Já conheci tanta gente que soube crer e esperar. Mesmo sendo iluminadas, não viverão sem a cruz. Quem amar também sofrerá. Mas tem respostas que a vida sem Ele não sabe dar. Por isso ame e não tenha medo de perder. A fonte está a jorgar, jamais se cansa de amar. Não resista em te entregar, pois a felicidade vem. No encontro com Deus, amor, de onde nasce o bem. Amém. 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 Livre sou pra escolher Só preciso saber Onde está o amor Se a nossa vida se apresenta em meio às sombras É porque sabemos bem O que é a luz Eu encontrei alguém que me faz enxergar E que me ajuda a viver Ele é mestre e é Jesus Se as decisões por ti tomadas Não te fizeram vencedor Vives em águas agitadas Mesmo fazendo o teu melhor Há sempre nova esperança A motivar quem quis amar Você pode confiar Vale a pena lutar Você não está só Se a nossa vida se apresenta em meio às sombras É porque sabemos bem O que é a luz Eu encontrei alguém que me faz enxergar E que me ajuda a viver Ele é mestre e é Jesus Se a nossa vida se apresenta em meio às sombras É porque sabemos bem O que é a luz Eu encontrei alguém que me faz enxergar E que me ajuda a viver Ele é mestre e é Jesus Ele é mestre e é Jesus A saudade A saudade É a ponte que me une a ti Canta junto A saudade A saudade É a ponte que me une a ti O silêncio É a música Que atinge teus ouvidos Bem ali vais me escutar O silêncio É a música Que atinge teus ouvidos Bem ali vais me escutar A comunhão A comunhão A comunhão É a raiz Que me mantém de pé A comunhão A comunhão É a raiz Que me mantém de pé O amor É a fonte Que sacia A minha sede É ali que eu vou beber O amor É a fonte Que sacia Que sacia A minha sede É ali que eu vou beber A saudade Ele vai Ele vai A mente E o coração A Deus Meditar Fazer silêncio E confiar em Deus Eis A oração Orar É muito Mais Que pensar Em Deus Orar É muito Mais Que pedir A Deus Orar É entregar-se E permanecer No colo De Deus Simplesmente Permanecer É simples É fácil Não há o que complicar Silêncio Quieto de Ouvir nosso interior Eis A oração Orar Orar É muito Mais Que palavras Dizer Orar É muito Mais Que pensar E expressar Orar É entregar-se E permanecer No colo De Deus Simplesmente Permanecer O amor Inundado Em nosso Coração Perceber Contemplar O Espírito Santo Que mora Em nós Eis A oração Orar Orar É estar Unido A esse Amor Orar É quando O silêncio Faz a adoração Orar É entregar-se E permanecer No colo De Deus Simplesmente Permanecer 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 Amor A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ou vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvir Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Vou falar certas coisas Que o coração não diz Se não amar a verdade E se a alma não for feliz É que a vida tem certas coisas Reservadas só pra depois Quando a gente se encontrar com outras Que também conhecerão o amor E não há sentimento escondido Que não venha provar seu valor Uns confundem e outros consolam Eles vêm pra dizer quem eu sou Vou lembrar outra coisa Que também aprendi Fechando os olhos da alma E sem querer resistir Não há nada sereno e seguro Que não tenha passado por Deus Mesmo quando o caminho é escuro Há uma luz apontando pro céu Basta olhar como surgem as coisas Onde é que elas vão terminar Se é o amor que conduz seu destino Elas são portadoras e paz Tenho, enfim, outra coisa Tenho, enfim, outra coisa Sem ter certeza Sem ter certeza Mas eu prefiro dizer O que eu penso a respeito da vida É que um dia ela vai perguntar O que é que eu fiz com meus sonhos E qual foi o meu jeito de amar O que é que eu deixei pras pessoas Que no mundo vão continuar Pra que eu não tenha vivido à toa E que não seja tarde demais O que eu penso a respeito da vida O que eu penso a respeito da vida É que um dia ela vai perguntar O que é que eu fiz com meus sonhos E qual foi o meu jeito de amar O que é que eu deixei pras pessoas Que no mundo vão continuar Pra que eu não tenha vivido à toa E que não seja tarde demais O que é que eu penso a respeito da vida O que é que eu penso a respeito da vida Me perdi Me perdi Me perdi Eu me perdi Mas Deus me achou Me livrou Da escuridão Me livrou Foi meu Deus Foi o meu Deus Quem me ajudou A seguir A seguir Sua preciosa A lei Eu jamais Eu jamais Esquecerei Como aconteceu Uma luz Ela me envolveu Eu jamais Eu jamais A seguir Eu jamais Música Tentações e aflições não acabarão E esta luz vai me livrar, eu sei Deus jamais abandonou quem o invocou Não e não, eu não me perderei Essa luz, a essa luz, eu sei quem é É Jesus, o santo livro diz Viverei, viverei Para proclamar E Jesus, ele me fez feliz Se ilumine na luz das estrelas Se aqueça nos raios do sol Se refresque na chuva que cai sobre a sua cabeça Agradeça e respire do ar Se concentre diante do mar Se procure e se encontre E depressa ele está pra chegar Não se pode negar os sentidos Tampouco tapar os ouvidos Pra fugir das verdades Pra fugir das verdades que a própria consciência não siga Não adianta tentar se esconder Não adianta tentar se esconder Nem tampouco querer se enganar Se procure e se encontre E depressa ele está pra chegar Ele está pra chegar Ele está pra chegar Vista-se do branco Desse amor que vem do alto Busca o céu dos seus pensamentos Veja que a verdade e as palavras do profeta Nunca se perderam nos ventos Pare pra pensar Pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare pra pensar Pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare Pense Olhe que esse dia já vem Pare Pense Olhe que esse dia já vem Muito breve uma luz vai brilhar Dessa luz ele então surgirá Se materializando ante os olhos surpresos do mundo Não se pode fugir dessa luz Dessa força chamada Jesus Se procure e se encontre depressa Ele está pra chegar Ele está pra chegar Pare pra pensar, pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare pra pensar, pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare pra pensar, pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare, pense Olhe que esse dia já vem Pare, pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare, pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare, pense muito bem E que esse dia já vem Paris Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo Ó Senhor Tu és digno De louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo Tu és santo Ó Senhor Tu és santo Signo de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás E um dia voltarás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Pra sempre reinarás Aleluia 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 Vem Jesus Vem Jesus Maranata Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata 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 Um clima de sonhos se espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo pedido pro velho Noel Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Um jeito mais manso de ser e falar Mais calma, mais tempo pra gente se dar Me diz por que só no Natal é assim Que bom se ele nunca tivesse mais fim Que o Natal comece no seu coração Que seja pra sempre sem ter distinção Um gesto, um sorriso, um abraço Um abraço que foi o melhor presente É sempre o amor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Natal todo dia Natal todo dia Já não há mais temor Já não há escuridão Uma luz que brilhou Trouxe aos corações A certeza da vida Que o amor refaz Um menino convida A viver pela paz É Natal É Natal Feliz Natal Uma estrela brilhou É Natal Jesus nasceu O mundo se iluminou É Natal Feliz Natal Vinde e adoremos Amém É Natal É Natal Jesus nasceu E alegre A alegria É Natal, Jesus nasceu, o mundo se iluminou É Natal, Feliz Natal, vinde e adoremos, amém É Natal, Jesus nasceu, a estrela conduz a Belém É Natal, Feliz Natal, uma estrela brilhou É Natal, Jesus nasceu, o mundo se iluminou É Natal, Feliz Natal, vinde e adoremos, amém É Natal, Jesus nasceu, a estrela conduz a Belém Mais uma vez é Natal A luz do céu vai brilhar Tudo que fiz, bem ou mal Diante da luz vou mostrar Tempo de graça e de paz Tempo de encontro e de amor Nova esperança se faz A luz de Deus se encarnou Feliz Natal, Feliz Natal, Jesus nasceu em Belém Aleluia, 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 Feliz Natal e Ano Novo a todos O amor, a paz e o bem Aleluia, 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 Ale Mais uma vez é Natal Um ano mais já passou O desejo de paz é igual Em quem o bem semeou Abraços de encontro e as mãos Se apertam e vão partilhar Conquistas e amigos e irmãos Deus vem conosco morar Feliz Natal Feliz Natal Jesus nasceu em Belém Aleluia Aleluia Feliz Natal e Ano Novo A todos o amor, a paz e o bem Aleluia Aleluia Feliz Natal e Ano Novo A todos o amor, a paz e o bem Aleluia Aleluia Feliz Natal e Ano Novo A todos o amor, a paz e o bem Aleluia Aleluia Feliz Natal Feliz Natal e Ano Novo A todos o amor, a paz e o bem Aleluia Feliz Natal e Ano Novo 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 Não remunha uma aflição, o pensamento não alcança, o que virá depois daqui? Mas nos resta a esperança, que um novo tempo há de surgir. É o recomeço, nem sei dizer, que o essencial será e é mesmo viver, nessa corrida voltar ao lar, que um novo tempo nos desperte para amar. É o recomeço, nem sei dizer, que o essencial será e é mesmo viver, nessa corrida voltar ao lar, que um novo tempo nos desperte para amar. Tiquitita me diz porquê Teu semblante está tão triste Vejo no teu olhar Que a esperança não existe Me entristece ver você assim Não dá pra negar, são seus olhos Falam mais de você Você está tão quieta e triste Tiquitita vem me dizer Tens um ombro pra chorar Sou seu amigo Sou seu amigo bem Sou a quem podes contar Você sempre esteve tão bem Mas tua força hoje não acredita Quero te ajudar Quero te ajudar A ver que a vida é bonita Tiquitita eu e você Bem sabemos que a dor vem me dizer Bem sabemos que a dor vem e vai e ela passa Cicatria Cicatrizes vão ficar Você vai cantar Essa dor vai acabar Tiquitita eu e você Vemos o céu lindo e o sol brilhando de novo Quero ouvir você cantar Outra vez Quero ouvir você cantar Outra vez quero ouvir você cantar Cante lindo tiquitita Outra vez quero ouvir você cantar Se a esperança não vislumbrar E o amor vela apagada Basta saber lidar Isso faz parte da estrada Me entristece ver você assim Não dá pra negar São seus olhos Falam mais de você Você está tão quieta e triste Tiquitita eu e você Bem sabemos que a dor vem e vai e ela passa Cicatrizes vão ficar Você vai cantar Essa dor vai acabar Tiquitita eu e você Bem Vemos o céu lindo e o sol brilhando de novo O céu lindo e o sol brilhando de novo Quero ouvir você cantar Outra vez você Cante lindo tiquitita Outra vez quero ouvir você cantar Outra vez quero ouvir você cantar Cante lindo tiquitita Outra vez quero ouvir você cantar Tleta Outra vez quero ouvir você Outra vez quero ouvir você Não dá pra entrar Em são sempre Teatral Quer ouvir você ? Poder Outra vez quero ouvir você Cante lindo, tiquitita Amigo, me dizes Palavras tão preciosas A tua sinceridade me faz ver Sabes compreender e me despertas Para o que é melhor Sabes dizer sim e dizer não Isso educa o coração Um amigo é como o sol a despontar Traz ao dia alegria, luz e cor Às vezes perto, às vezes longe Não importa onde está Sintonia que o coração vai eternizar Amigo Bem sabes Que tua presença faz a vida ter outro sabor Amigo é o tesouro precioso Quem o encontrou Vai cuidar pra não desperdiçar É preciso cultivar Um amigo é como o sol a despontar Traz ao dia alegria, luz e cor Às vezes perto, às vezes longe Não importa onde está Sintonia que o coração vai eternizar Amigo é o tesouro precioso 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 O mundo é um coração a palpitar Enxugue esse rosto ou venha aqui fora, como de costume Vamos conversar pra te alegrar, tem até vaga luz Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto ou venha aqui fora, como de costume Vamos conversar pra te alegrar, tem até vaga luz Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto Pai, eu quero agradecer Por todo o bem que tu me das E reconhecer que és meu Deus A vida assim é mais feliz Pois sei que teu amor me quis Vou cantar-te glória e aleluia Aleluia, 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 aleluia Meu Deus, eu te agradeço por todo o amor que vem com ti Do teu coração não posso esperar outra coisa Se não bondade, amor e luz Isso me faz andar Dá sentido aos meus dias E me deixa seguro na confiança de tua presença Muito obrigado, meu Deus, meu Deus, por tudo Canto a ti glória e aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia Eu vou cantar-te e aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia. Aleluia Aleluia Senhor meu Deus Quando eu Maravilhado Fico a pensar Nas obras De Tuas mãos No céu azul De estrelas Pontilhado O Teu Poder Mostrando A criação Então Minha alma Canta A Ti Senhor Grandioso És Tu Grandioso És Tu Então Minha alma Canta A Ti Senhor Grandioso És Tu Grandioso És Tu Ao caminhar Nas matas E florestas E o passareiro Alegre ouço a cantar Olhando Olhando Os montes Vales E campinas Em tudo Vejo Teu Poder Sem par Então Minha alma Canta A Ti Senhor Grandioso És Tu Grandioso És Tu Quando eu medito Em Teu Amor Tão Grande Teu Filho Dando Ao mundo Pra Salvar Na Cruz Vertendo Seu Precioso Sangue Minha alma Pode Enfim Glorificar Então Minha Alma Canta A Ti Senhor Grandioso És Tu Grandioso És Tu Então Minha Alma Canta A Ti Senhor Grandioso És Tu Grandioso És Tu Grandioso Grandioso És Tu Grandioso És Tu Grandioso Grandioso És Tu 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 És Tu O sol se pôr, mas um dia se vai Busquei viver minha vocação Recebi Tua luz, recebi Tua paz Senti Tua presença, como Teu amor Sei que nada faço, sento a graça que me faz andar Todo o meu trabalho, oferenda a Ti vai se tornar Fruto do amor, vai ter outro sabor É sinal da luz, vem do coração Vida que acontece, é benção, comunhão Fonte de esperança, de renovação Minha alegria é servir a Ti pra ser feliz Mesmo na incerteza Ouço Tua voz a me chamar Vai anunciar Vai fazer o bem Não Te deixo só Contigo vou também Sem Ti eu sei Nada vou fazer Mesmo se eu plantar Nada vai nascer Todos os meus passos Querem Tua luz Sei que me sustenta Meu Mestre Jesus Minha alegria É servir a Ti pra ser feliz Mesmo na incerteza Ouço Tua luz Ouço Tua voz a me chamar Vai anunciar Vai fazer o bem Não Te deixo só Contigo vou também Não Te deixo só Como é bonito Como é bonito Cada manhã Te agradecer Mais uma vez Teu amor Vem me chamar Para viver Contigo Deus de amor Eu quero Caminhar E assim Por onde eu vou Irás me acompanhar Como é bonito Senhor Cada manhã Ter o meu pão E desejá-lo também A cada um Dos meus irmãos Contigo Contigo Deus de amor Eu quero Caminhar E assim Por onde eu vou Irás me acompanhar Como é bonito Senhor Cada manhã Cada manhã Recomeçar Tendo a certeza E a fé Que a Tua mão Vai me ajudar Contigo 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 Deus de amor Eu quero Eu quero Caminhar E assim Por onde eu vou Irás me acompanhar Contigo Deus de amor Eu quero Eu quero Caminhar E assim Por onde eu vou Irás me acompanhar Contigo Deus de amor Eu quero Caminhar E assim Por onde eu vou Irás me acompanhar Muito obrigado Eu quero